O turismo como vetor para o desenvolvimento municipal também será assunto do 36º Congresso Mineiro de Municípios nos dias 14 e 15 de maio no Estádio Mineirão. No primeiro dia do evento, os participantes poderão debater estratégias para a promoção e comercialização do turismo e falar sobre o desenvolvimento das regiões e estratégias para aumentar o investimento no setor. A programação conta com autoridades no assunto ligadas ao Ministério do Turismo, com importantes conhecimentos e programas que podem ajudar a alavancar o turismo no Estado. As palestras traram temas de interesse, como causas de atrasos na execução de obras de infraestrutura turística, captação de investimentos internacionais e o turismo como gerador de emprego e renda. Para mais informações, acesse o portal amm.org.br.